Aqui no Dragon Block C eu tenho um arco inimigo e da última vez ele conseguiu sair melhor sobre mim Então hoje eu preparei uma trollagem pra fazer ele pagar Então assiste o vídeo até o final e veja o que aconteceu E aí meus louquinhos e louquinhas, estamos em mais um vídeo de Dragon Block C É galera, alguém veio e me mandou pro céu E desde aquele dia não encontrei mais ninguém no servidor, literalmente ninguém Mas hoje alguém deu as caras O meu amigo Drank tá aqui no servidor Vou portar pra ele se foi ele que destruiu minha casa ou alguém Olha minha casinha, ela ficou toda destruída E logo logo eu vou ter que refazer ela também Talvez ele saiba de algo e eu possa chegar nele em apenas um minuto Eu tenho o poder que eu posso ficar desse jeito e eu consigo ir a qualquer jogador que esteja aqui no mundo Que nem aqui tá Drankão e... Toma Oh, eu tenho que ter o meu Kissense level 3 Bom, não tem problema É só eu upar meu Kissense pro level 3 Já vou aproveitar e deixar no level 4 Agora eu uso meu poder e vou até o Drankão Fica vendo e... Toma Opa E aí meu amigo? Mano, e essa roupa aí? Como é? Ah, você tá aqui na minha frente Eu tô aqui, tô aqui E aí? De boa? Beleza? Beleza Deixa eu colocar uma roupa melhor pra nota Opa, do Vegeta, cara Ah, eu gostava mais a do Goku, hein, mano Então, é porque a do Vegeta é mais na hora, né, mano Tá, enfim Eu quero te fazer uma pergunta antes de tudo, Drank Desculpa aí te interromper e tal Mas é que eu tava de boa lá na minha casa Com zero de Ki pra esconder E minha casa foi explodida e eu fui mandado pro céu Quero saber se você sabe de alguma coisa sobre isso Minha casa foi explodida, mano? Foi? Eu? É... Certeza Eu juro Você acha que eu ia fazer uma coisa dessa? Pra quê? Tô mó de boa jogando meu DBC aqui Então é porque você é do mal, cara Olha isso aqui, mano Você já tem a forma dourada, mano Que você é do mal, cara Eu posso te mostrar uma coisa? Tá bom, ó Esse daqui vai ser segredo nosso Mano, eu nem poderia mostrar isso Ah, você é de lendário? É, sim, eu sou lendário, cara Ah O quê, maninho Drank? Mano, eu tenho medo de você, cara Só pra saber, só Fico em paz Tá, então eu posso me fazer Ah, aproveitando que você tá aqui Não, não, não Aproveitando que você tá aqui Lembrei de uma coisa O quê? O que você lembrou? Eu tava indo atrás de você agora Porque eu preciso morrer Mor... O quê? É Mas por quê? Porque eu quero é renascer do mal Não, não, não Não, não Não, não Chega aí Tá, mas O que que acontece? Eu quero morrer porque eu quero despertar 100% do meu poder Porque eu tô numa saga E eu não tô conseguindo Nossa, então você quer que eu te ajude Mas, tipo, como eu posso te ajudar com isso? Me matando e me revivendo Ah, só isso você quer? Assim, é, porque eu quero comprar uma skill chamada Ritual do Sr. Caiô Que aí eu liberaria 100% do meu poder 100% não, né? Porque teria o Battle Power também A skill É, seria só isso Então você quer me ajudar pra fazer isso? Uhum Tá, não foi você que destruiu minha casa, né? Não Toma isso aqui Tá Ah, as esferas? É Beleza, então Bom, antes de tudo você tem que se transformar, né? Pra ficar mais fácil pra eu te levar Vou fazer isso já Beleza, então eu posso te derrotar mesmo Você não vai ficar bravo Vou não, mano Pode ir Então, beleza, ó Super Saiyajin 2 até onde eu tenho Pode bater? Pode Tá, tá Tinha ligado Aí, mano Ah, você tá tomando dano Ih, Drank, ó Tô com fendifist, mano Você me perdoa, velho Pronto, vou te mandar pro céu, Drank Eita, foi Ainda falou um eita, foi Que moleque doido Bom, agora é a hora de eu voltar pra minha casa Opa, cheguei Ô, ele me deu só 3 esferas Mas, bom, rapaziada Tem uma coisa que eu sei Que o Drank acha que eu não sei No final de tudo Eu sei que foi o Drank que destruiu a minha casa E também eu sei que foi ele que me mandou pro céu Mano, destruí a casa dele toda Então eu vou fazer uma mini trollagem com ele hoje Mas antes de tudo eu vou pegar as esferas do dragão 5, 6, 7 Peguei todas as esferas do dragão E agora eu invoco o Sheilong Opa, Sheilong Bom, rapaziada Vocês acham que eu vou reviver o Drank? Mesmo com ele fazendo toda a maldade comigo? A essa altura ele já comprou a skill dele, né? Então, bom, vamos lá, né? Tem aqui, ó Reviver um jogador Bom, eu vou escolher voltar a ser uma criança Porque agora eu voltei a ser pequenininho, galera Bom, deixa eu explicar pra vocês a situação do Drank Aqui no nosso servidor de Dragon Block C Pra você reviver no automaticamente Tem que passar 7 dias do Minecraft E cada dia do Minecraft é 30 minutos da vida real Ou seja O Drank vai ter que ficar lá por mais de 2 horas e meia E eu não vou reviver ele Eu vou deixar ele lá parado por 2 horas e meia Pra ele parar de ser otário E sabe o que eu vou fazer durante esse tempo? É óbvio que eu vou fazer a saga, galera E tentar liberar o Super Saiyajin 3 Uma nova ameaça Mestre Kaiou avisou sobre o problema urgente Ele disse que um feiticeiro maligno, Babidi Está tentando reviver a maior ameaça que o universo jamais viu Majin Buu Encontre sua casa no bioma de Plains Fale com o Babidi Essa criança aqui sabe onde o Babidi fica A casa do Babidi, se eu não me engano Ela fica próxima à casa do Goku Eu acho que é só eu seguir reto aqui nesse caminho Que eu já vou encontrar a casa do Babidi E eu estava certo Olha a casa do Babidi ali na frente Mas o Drunk não para de me mandar mensagem, cara Meu Deus, calma aí que eu vou ter que falar com ele O Drunk não conseguiu pegar habilidade Porque ele é do mal Olha que otário Eu poderia muito bem não reviver ele Porque eu sei que foi ele que me trollou Mas eu sou melhor do que isso Então eu vou reviver ele Só pra ele ver uma coisinha muito interessante depois Eu vou ter que caçar as esferas do dragão de novo Mas como tem muito aqui perto Eu consigo pegar rápido Pronto, peguei todas as esferas E agora eu vou reviver o Drunk Parece a Shinlong Ah, é sério que o Creeper vai fazer merda? Ah, não tem problema não Pronto, eu revivi o Drunkão Agora eu não sei o que ele vai fazer Pra conseguir virar do bem ou não Eu vou voltar a fazer minha missão Porque eu tenho uma surpresa pra fazer pro Drunk Antes de tudo eu preciso falar com o Babidi Que tá ali embaixo Opa, Babidi Meu Deus, olha o tamanho da cabeça dele A cabeça do Babidi é maior que eu Meu Deus, que feio Vamos falar com o Babidi Quem é você? Acho que pode me parar? Hahaha, boa piada Além de ser cabeçudo Ele acha que pode zoar da minha cara Meu Deus Mas minha missão foi completa Porém, eu quero me encontrar com o Drunk E fazer um desafio pra ele Olha como se encontra com esse palhaço Rápido, rápido O Drunkão tá aqui E bom Oxe, amigo Por que você tá se movendo? Cadê você? Fala alguma coisa aí, palhaço E aí, Drunk Conseguiu fazer suas coisas? Mano, pior que não Você não conseguiu? Por quê? Por causa que, tipo assim Eu tinha que estar do bem É sério? Sim Nossa, Drunk Então, tipo, você não consegue fazer Porque você é do mal? É, eu tenho que ficar do bem Vou ter que... Mano, dá mó rolê agora É sério? Oi, quanto tempo pra reviver? É duas horas e meia, né? Se for no natural Sim Puts, mó rolê, né, Drunk? Ainda bem que você me ajudou É, você vai ter que ficar do bem agora? Aham Você vai ficar do bem então? Vou Tá, Drunk Antes de tudo, mano Só porque você me destruiu E você vai ter que ficar lá todo esse tempo Não, pode não Pode não, pilantra Você não foi lá destruir minha casa? Beleza, Drunk Agora você fica todo esse tempo lá Só pra você nunca mais mexer comigo, fechou? Eu falei que esse mané ia ter uma surpresa Sabia Bom, eu sei que o Drunk atualmente tá mais forte do que eu Então eu vou ter que treinar muito Porque esse mané vai fazer alguma coisa comigo Certeza, absoluto Mas eu vou derrotar esses soldados do Babidi Super Saiyajin 1 E vamos ver se esse mané é forte Oh Na real ele é bem fraquinho, galera Olha isso aí, ó Eu consigo ver a vida dele descendo ali, ó Ele é bem fraquinho Bom, rapaziada Eu derrotei ele no Super Saiyajin 1, cara Ele é bem fraquinho mesmo Vamos usar para proteger Vamos ver quem é o próximo Babidi liberou seu monstro Yakun, não deixe ele chegar perto de você Yakun causará cegueira para deixar escuro Vamos chamar ele e... É, ele é bem fraco também Muito feio Mas eu vou virar Super Saiyajin 2 Só pra derrotar ele mais rápido Tá, ele é um pouquinho mais forte do que o outro Mas eu vou conseguir derrotar ele também Já era, meu amigo Você foi derrotado Boa É óbvio que eu vou usar para proteger Nossa, 2 milhões de TP, galera Meu Deus Nem eu tinha visto isso Essa saga dá muito TP, cara Pô, como eu não sou bobo nem nada E eu sei que vai ficar mais caro Eu acho que eu vou gastar todo o meu TP Colocando apenas em MND Aí, ó 2 mil desse jeito tá bom E vamos para o nosso próximo desafio Babidi enviou seu braço direito Daburá Para lutar com você Ele é muito mais poderoso do que os outros Pelo que eu me lembro Daburá, ele é da força do céu Então é bom eu me transformar no Super Saiyajin 2 E ficar ligeiro desde o começo Estou pronto, Daburá Então venha Apareça, Daburá Tá, ele é um pouco mais forte Mas não mudou muita coisa não, galera Eu consigo lutar contra o Daburá numa boa E já era, meu amigo Daburá Você vai ser derrotado por essa criança Saiyajin Você realmente é poderoso Mas não o poderoso bastante Eu vou pegar para proteger Daburá usou sua batalha para absorver sua energia para Majin Buu Foi o suficiente para revivê-lo E agora ele não é o que você esperava Essa criatura realmente é o Majin Buu Uma balota gorda e rosa Esperem Ele matou Daburá e o transformou em chocolate É óbvio que é mais forte do que você pensou Derrota o Majin Buu Algumas coisas é meio óbvia, galera Primeiro que eu sou a criança Saiyajin mais forte de todas E agora que eu vou ter que me preparar Para lutar contra o Drank e o Majin Buu Então é bom ficar em alerta Ai, rapaziada Isso daqui vai dar um problemão, hein Tchau, tchau Tchau, tchau